Geoadenium falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão, hoje para trazer aqui alguns resultados daquele vídeo que a gente fez, o segredo das flores, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem não assistiu, três plantas que a gente fez a poda, para mostrar a vocês como as rosas do deserto podem ser trabalhadas para terem mais flores, então se você está chegando por aqui agora, peço que você se inscreva, ative o sininho, roda a vinheta e mãos à obra. Quem lembra dessa aqui, a galhudinha, está aparecendo a imagem aí no lado, é a do meio, essa galhudinha, só tinha um galho, muito bonita, multicamada, vermelha, de bordo escura, mas com a poda, olha o que aconteceu, olha aqui o local que a gente cortou no vídeo, vai lá no vídeo depois que assistir esse aqui, dá uma olhada, o local está aqui, e olha quantos galhos nasceram em volta, 1, 2, 3 e 4, ou seja, só nessa poda aqui, nós conseguiremos ter quatro vezes mais flores, o dia que a gente fez, o 26 de 11 de 2023, então isso aqui comprova o que eu sempre falo para vocês, se você quer ter uma planta com mais flores, você precisa perder a pena e abrir a mente para o conhecimento, né, é como eu falo com vocês, tirar um galho de um rosa do deserto e você cortar, você não está arrancando um dedo como falam, né, como eu já ouvi alguns falando, você na verdade está cortando o cabelo para que ele nasça mais forte, então imagine essa planta como é que ela vai ficar, né, aí aqui eu vou deixar crescer mais, farei novas podas quando os galhos estiverem maiores e isso vai se multiplicando cada vez mais, a outra planta aqui é do dia 26 de 11 de 2023, ó, nem sempre acontece de ser como a gente espera, essa planta aqui mesmo já foi resistente, ó, a gente podou, nasceu um galho, né, já esse aqui, ó, esse galho que a gente cortou mais grossinho, nasceram dois galhos, já valeu a pena, esse mais grossinho, tá vendo, nasceram três, já multiplicou por três, ou seja, o trabalho não foi perdido, o trabalho não foi em vão, agora esses mais fininhos aqui, ó, eles costumam repetir, né, eles costumam não sair dois em algumas plantas, já esse aqui mais grossinho, ó, dois galhos, multiplicou por dois, aí você deve estar aí pensando e me perguntando já, né, Angel, então não vale a pena cortar os galhos mais finos como esses, vale sim, não saiu ainda, mas tem gema de brotação aqui inchando, ó, ainda tá em tempo dele sair, e mesmo que você não tenha um resultado total de brotação em todos os galhos, você deixa a planta toda em uma altura, né, você não tem aquele problema da planta ficar uma parte com uma altura e outra com outra altura, não é verdade? Agora, vamos aqui para o terceiro caso, né, olha só para esse galho aqui como ficou, ó, podamos aqui, tem um, dois, três, tem três brotações nesse maior, essa aqui, ó, com duas brotações, tá vendo, uma de um lado e uma do outro, esse mais fininho, como eu já falei com vocês, ó, tá vendo, teve uma brotação só, mas aqui a gente manteve a planta com a copa toda em uma altura, caso você corte, né, se você estivesse perguntando aí só os galhos mais grossos, como é que essa planta vai ficar? Essa, uma parte da copa mais baixa e a outra mais alta vai ficar com a estética comprometida, né, vai ficar muito feia, não é verdade? Então tem que podar todos, esse aqui também, ó, com mais duas brotações, então para mim valeu superar a pena essa poda aqui, um galho fino aqui, ó, aqui é um caso que deu certo, ó, ó, esse galho de cá de baixo, ó, um galho fino que tivemos duas brotações, né, aí o que é que vai acontecer com essa planta? O mesmo, a mesma coisa das outras, ela não teve um bom desenvolvimento também, vou contar porquê, a gente replantou ela recentemente, tirou do substrato que estava mais antigo e colocou no substrato mais novo, eu não sei se foi no vídeo que a gente fez isso, eu vou verificar, mas eu acredito que não, a gente fez essa troca depois, eu fiz troca das minhas plantas de coleção recentemente, aí aproveitei e troquei todas, foi um trabalhinho pequenininho, né, essa aqui não está no vídeo, de, do segredo das flores, essa aqui é uma planta daquelas albinas que a gente, é, faz o enxerto nela, né, coloca uma planta comum enxertada quando ela é pequenininha, para que ela sobreviva, né, e você tem uma planta de duas cores, essa aqui, ó, já está com alguns pedacinhos aqui, verde, né, na parte deveria ser totalmente branca, mas é o que eu falo, rosa do deserto, você não tem como saber 100% como cada planta vai se comportar, e como é padrão aqui, ó, recebeu poda recentemente, olha aqui, ó, um galho já vindo com três, um fininho aqui, ó, com duas, isso também, é, muda muito de planta para planta, tá, esse aqui, ó, já está com duas brotações, deixa eu ver se eu foco aqui direitinho, hoje está difícil dela focar por causa da iluminação, um de um lado, outro do outro, um fininho aqui embaixo, ó, com duas também, tá vendo, não sei se dá para ver, está sendo só um brotinho aqui desse lado, esse outro fino, ó, essa é uma planta boa de brotação, um galhinho fino com duas, outra aqui com três, ó, três brotações, essa aqui está com duas, deixa eu ver se vai dar para mostrar mais de perto, duas brotações, tá vendo, está com três, né, ó, uma pequenininha saindo aqui, ó, que eu não tinha visto, ó, esse início de brotação a gente tem que ter muito cuidado, tá, para você não bater o dedo aqui, bateu, arranca, né, que é o que a gente faz com os galhos ladrões nos enchidos, a gente só dá um toquinho com o dedo, ele sai, não precisa faca, não precisa de nada, mas nesse caso aqui a gente não quer que quebre, né, a gente quer que todos vinguem, ó, esse aqui com duas, então, vale muito a pena, né, aí você, ah, às vezes está com flor, a planta está ali crescendo, você fica com pena de fazer uma poda e você termina perdendo o que essa planta pode te dar, né, ela tem potencial para te dar muito mais e às vezes você fica, por pena, atrasando sua planta, né, rosa do deserto é como poupança, você tira agora, guarda agora para ter um pouquinho mais na frente, vou aproveitar o vídeo para mostrar para vocês também os nossos trabalhos de alongamento, isso aqui eu já faço há bastante tempo, tem uma trança aqui, tem especialista de sofá que diz que não pode não fazer trança não, que a planta vai estrangular e vai morrer, tá, a planta não sabe que se ela estrangular aqui não vai ter passagem para cima, tá bom, nunca aconteceu aqui com as minhas, tá, só para desmentir aí esse pessoal do sofá, especialista de sofá, essa também no vídeo que eu fiz do alongamento, vai estar aparecendo aí a capa para vocês, se vocês quiserem dar uma assistida também depois, vale a pena, olha aí, o pessoal, ah, mas tão pequenininha já, você vai podar, teve comentário na época, eu pudei, ó, um galho, já se tornaram dois, um galho, ela só tinha três galhos, né, então de um, se transformou em dois, esse aqui em três, e o de cá em três, mas tem um ali que está apertado na madeira, eu tenho até que reconduzir, ó, porque ele está encostando na madeira, então três, três, seis, oito, né, de três viraram oito ponteiras, então eu posso dizer para vocês que essa planta aqui terá muito mais flores do que ela teria se tivesse do jeito que estava sem poda, né, essa aqui eu recebi de presente do amigo João, é uma condução também aqui, é um alongamento para fazer a técnica anaconda, a gente ainda sofreu outra poda aqui recentemente, ó, né, deixei com algumas folhas, já está vindo aqui com proteção, vamos ver aqui, ainda está muito recente para a gente saber, aquele problema, gente, chuva, teve trovoada aqui, o pessoal fica desesperado disso aqui, não tem nenhum problema, isso aqui é uma troca normal de folha da planta, né, quando sofre algum tipo de estresse. Essa aqui também eu ganhei do meu amigo João, recebeu poda, está aqui, ó, brotando, está vendo? Essa aqui não está, ó, tendo muita brotação não, depois eu tenho que acompanhar aqui para ver. Caso ela não broche, depois eu faço de novo a poda, né, dou uma estimulada com uma adubo à base de nitrogênio, né, você pode usar a ureia nesse período pré e pós poda, você vai ter brotação bem, bem mais, com muito mais qualidade, com muito mais quantidade também, tá, nesse período de poda, então eu sempre indico isso. Espero que vocês tenham gostado, né, a gente está trazendo aqui o resultado, que tem canais que fazem um vídeo e não mostram depois os resultados. Aqui a gente está mostrando para vocês os resultados, né, da formação de copa. Então perde a pena, perde o medo, né, de podar e transforma sua planta numa planta sensacional, daquelas que todo mundo gosta de ver.